Kevin, você gosta muito de desenhos animados? Eu gosto de desenhos animados. O nome do seu é que a memória tá muito cheia. Já começou com a anúncia atrapalhando, né, galera? Sempre a anúncia atrapalha, chá dos anúncios. Aí, beleza. Consegui. Tá, Beca, o que que tem? Bom, você gosta de desenhos animados? Claro, por que, Beca? Então, é que hoje temos desafios. Desafios com os desenhos animados? É. Nossa, o que que tem ali? Bom, você lembra daquele vídeo que eu e que eu e que eu e que você já te fez? Sim, do Monstros Creepypastas vs Piscinas de Tubarões? Sim, agora vai ter personagens de desenhos animados vs a piscina de tubarões. Caraca, eu adoro desenhos animados. É, mas tudo bem. Bora lá. Bora, 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 bora. Bora, galera. Hoje vamos fazer um desafio com os desenhos animados, que é na piscina de tubarões. E qual desenho animado você mais gosta e também qual anime você mais gosta. O meu desenho favorito, eu acho que é Bob Esponja, Ben 10, Jovens Titãs e entre outros. É, eu acho que é isso. Sou só dos desenhos, né? É, mas só que aqui não tem o Robin. Que pena que ele não veio, ele não quis nos sentar, né? É, eles não quiseram, esses, os outros personagens não quiseram vir. É, mas tudo bem. Pelo menos temos esse aqui, ó. Caraca, o Ash e o Pikachu do Pokémon. Aqui temos o Goku do Dragon Ball Super. Super, Dragon Ball Super. Bob Esponja, Calça Quadrada. O que é esse? Mordecai do Apenas o Show, Pica-Pau, Ben 10, Gwen, Tennyson, a prima de Ben 10, Gavin, Gumball, Steven Universe, Deeper Mabel, de Craft Falls, Finn Jake, da Hora da Aventura e de Tio Avô e Sr. Girls do desenho de Tio Avô. Caraca, tem todos os desenhos animados aqui. É, e eu, vai ser o desafio com eles. É, mas... Bem, mas antes, galera, já deixa o seu like, hein? Então, quem a gente vai empurrar hoje, então? E qual a competição com o placar? O placar está a zero para todo mundo. A competição vai ser a seguinte. Os desenhos animados vão cair na piscina de tubarões e vão ver quem é o mais forte. Qual é o desenho mais forte contra os tubarões? Ok, será que eu... Vamos tentar o Goku e o... ...né? E aí ... Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto